A reintegração de posse do prédio da Reitoria da Universidade de São Paulo, nesta terça-feira, mobilizou 400 policiais militares. 70 estudantes foram presos. Vamos saber qual a avaliação do juiz José Henrique Rodrigues Torres, presidente do Conselho Executivo da Associação Juízes para a Democracia, sobre essa desocupação. Bom dia, doutor Torres. Bom dia, Leila. Nós convidamos o senhor agora para ouvir a reportagem da jornalista Lúcia Rodrigues, que acompanhou os estudantes que estavam presos nos ônibus na 91ª Delegacia de Polícia. Vamos ouvir a reportagem e em seguida gostaria do seu comentário, pode ser? Pois não. Então vamos à reportagem. Estamos na linha com o Vinícius Peixinho, que é estudante de história e está neste momento, 20 para o meio-dia, dentro do ônibus da Polícia Militar, que transportou eles do campus da cidade universitária aqui para o 91DP. Os estudantes não saíram do ônibus, continuam dentro do ônibus, há policiais na porta, segundo descrição deles. E como é que está a situação no ônibus agora, Vinícius? Estamos aqui já faz mais de cinco horas. A polícia não deu nenhuma informação para a gente das nossas condições legais. Estamos sem água, sem comida. Já fomos assediados moralmente. Sofrimos repressão física durante esse processo. Era uma condição que a gente não tem a mesma informação, inclusive, legal, das nossas condições, nossos direitos. Depois disso, informações que passaram para a gente foi que o Alckmin ligou pessoalmente para a delegada para dar informações de que queria que a gente fosse julgado criminalmente. Quantos estudantes estão dentro do ônibus neste momento? São 70 estudantes que são mostrados presos políticos. Então, 33 estudantes que foram brutalmente reprimidos e tirados da força da reitoria da USP com uma operação que contou com o GAT, com a polícia militar, força tática, tropa de choque, cavalaria, helicóptero, paraquedistas. Inclusive, tinha um pessoal que desceu por rapel no telhado da reitoria numa operação bastante brutal, que reprimiu brutalmente os estudantes. A gente ficou bastante acuado com todo o processo. Os estudantes foram reprimidos. Uma estudante foi reprimida e ficou gritando amor daçado, que gerou, inclusive, um tensionamento no pessoal. Uma verdadeira força militar que relembrou os tempos da ditadura. Podem sair para beber água, para ir ao banheiro. Eles estão liberando muito devagamente para a gente ir no banheiro. Então, a gente tem pouco acesso ao banheiro, nenhum acesso à água ou comida. Constantemente tem provocações. Então, tem um desgaste moral, porque os policiais ficam provocando, chamando a gente de maconheiro. Quando correm a gente, agora a gente vai ver só. Então, tem toda uma repressão moral que continua, mesmo depois da repressão física, que a gente sofreu lá. Vinícius, e os policiais estão na porta do ônibus? Quantos policiais estão aí? São policiais do choque? São policiais da porta táxi? Tem um contingente de uns 15 e 20 policiais aqui na frente, que impedem a gente de sair do ônibus. Armados, com armas pesadas, como 12. E ficam provocando a gente o tempo todo, inclusive, e não deixando a gente sair do ônibus. Numa condição bastante calor, está muito calor. E o ônibus das meninas? Está do lado desse ônibus onde vocês estão? Presos, enfim, onde está o ônibus? Inclusive, tem meninas que estão desidratadas, passando mal. A gente não consegue ter uma comunicação, só visual mesmo, mas já parece que tem um pessoal das meninas que está mal, assim, pela condição. Nós tivemos a informação de que uma estudante grávida teria sido presa pela PM. Você sabe se essa informação é verdadeira? Inclusive, dentro do processo da repressão, vários estudantes que foram presos não estavam necessariamente na ocupação. Eles começaram a caçar estudantes por toda a USP e teve alguns estudantes que estão presos com a gente que não estavam na ocupação. Como é que você descreve a sensação de estar dentro da reitoria e sentir a tropa de choque invadir durante a madrugada? Foi bastante assustador porque o contingente policial foi uma coisa absurda. Eu nunca vi uma operação de guerra com força táxi, uma operativa policial de mais de 300 homens. A gente não reagiu, a gente tentou sair pela outra porta, eles acoaram a gente. Desde o momento que a gente foi enquadrado, sofreu uma série de abusos morais e físicos. Teve repressão física, tem um aluno que abriu o super 5 com a cabeçada do policial. Fora as provocações morais que o tempo todo ele tentando desestimar o nosso movimento, tentando nos degredir moralmente. Algemaram desessariamente estudantes porque não teve reação. Foi bastante brutal a tudo operativo e a repressão policial. Foi digno nos tempos da ditadura. Além disso, claramente, enquanto a gente estava sendo enquadrado, deixaram a gente por horas ali sentado, enquanto os próprios policiais quebravam as portas que os próprios alunos tinham tomado cuidado de não abrir, alguns acessos, algumas salas que tinham equipamentos, que a gente mantinha fechado, mantinha só um rígido controle para que ninguém entrasse. Eles mesmos quebraram as portas e eu não duvido que agora vão querer usar isso criminalmente contra a gente. Conversamos com Vinícius Teixinho, estudante de história que está preso dentro do ônibus da PM. Bom, doutor Torres, nós já ouvimos, portanto, a entrevista que a repórter Lúcia Rodrigues fez com esse estudante de história da USP, Vinícius Peixinho, que deu esse relato em relação aos estudantes que estavam presos dentro dos ônibus em frente à delegacia. Como é que o senhor analisa essa prisão desses estudantes e também toda essa força policial utilizada para a desocupação do prédio da reitoria? Que análise o senhor faz? Marilu, com relação à narrativa feita por esse estudante, independentemente de serem verdadeiros ou não os fatos por ele relatados, é evidente que essa narrativa contém uma série de denúncias de abusos, de tortura e, portanto, de crimes praticados. Se são verdadeiros ou não, deve haver uma investigação seríssima com relação a isso, porque não se pode admitir uma troculência, uma violência, um abuso dessa natureza como narrado. Precisa ser apurado, corretamente, punidos os eventualmente responsáveis. Vamos pegar alguns pontos dessa narrativa. Por exemplo, os alunos ficarem mais de cinco horas dentro do ônibus, em frente à delegacia de polícia, no sol, sem água, sem poder quase ir ao banheiro de uma forma mais tranquila, falta de comida. Inclusive, o conceito de tortura abrange, inclusive, a tortura moral, a tortura psicológica. Precisa ver se isso foi feito, em que circunstâncias aconteceu, como foi feito. Mas isso tudo, Marilu, isso tudo é evidente, que é reflexo de uma opção inicial. Isso é que precisa ser visto. Esses fatos todos serão apurados. Se houver abuso, não houver abuso, isso precisa ser apurado, é evidente. Mas o mais grave de tudo, que me parece, é a opção feita pela universidade, pela reitoria especialmente. Uma opção por uma intervenção de força. Uma opção por uma intervenção com violência. Se é uma violência legítima ou não, isso não importa, isso está fora de questão. Se os alunos têm razão ou não têm razão na ocupação, nas suas condutas, também está fora de questão. Essas questões todas deveriam ser resolvidas no âmbito acadêmico, dentro de políticas acadêmicas, com uma interação. A reintegração de posse do prédio da reitoria da... ...de democracia. Foi a sua sugestão, inclusive, na nossa entrevista anterior, né, doutor Torres? Que o senhor estava aconselhando, veja bem, a Universidade de São Paulo, tantos intelectuais, tantas pessoas inteligentes que estudam pedagogia, educação, direito, enfim, não chegarem a uma conclusão, foi lamentável, né? Isso é muito triste, né, Maria? Muito triste para a democracia. Se homens, mulheres, com essa formação, com essa capacitação, com esse preparo, numa universidade que é considerada uma das melhores universidades do país, onde está ali concentrada uma grande parcela da inteligência nacional, se não é possível encontrar uma solução para um confronto casual entre estudantes, por uma reivindicação de estudantes e reitoria, se a opção, nesse momento, é uma opção de força, de violência, de truculência, nós não temos solução para o resto do país. Não é possível que uma universidade não tenha uma proposta um pouco mais inteligente, um pouco mais democrática. Isso realmente nos deixa absolutamente indignados com isso. Isso é de se indignar a qualquer um. Vejam bem, eu acho que a sociedade tem que fazer uma seríssima crítica com relação a essa opção. Vejam bem, nós ficamos falando se o estudante tem razão, não tem razão, se pode fazer aquilo, pode não fazer aquilo. Isso tudo faz parte de um processo educacional, de um processo democrático. Vejam bem, se os alunos fizeram isso ou não fizeram isso, que alunos está essa universidade criando. Quanto mais a universidade faz críticas aos estudantes, mais ela mostra o seu despreparo na formação desses estudantes. Se esses estudantes fazem coisas que são censuráveis e reprováveis, onde é que está essa universidade? Onde é que estava essa universidade? Durante todo o tempo de formação desses estudantes é uma mea culpa coletiva que tem que ser assumida. Então, a universidade tem que assumir a responsabilidade, inclusive, pela atuação dos alunos. E surpreendeu essa força policial com força tática, PM, GAT, tropa de choque, helicóptero, paraquedista? Teve até, segundo esse depoimento desse estudante, os policiais que faziam rapel no prédio, cavalaria. Surpreendeu o senhor essa? Não, não surpreendeu, porque eu já esperava que fosse assim. Eu acredito que quando se usa dessa opção pela força, pela violência, é isso que a gente pode esperar. O que se pode esperar numa situação como essa, de confronto absoluto? É um confronto que parte da reitoria, que parte do apelo a uma intervenção militarizada. Nós estamos assistindo à criminalização dos movimentos estudantis, estamos assistindo à militarização do controle, desse relacionamento. Isso é péssimo para a sociedade, isso é péssimo para a universidade. A universidade tem que se esforçar para encontrar outras opções. Você veja, eu não quero fazer nenhuma crítica à decisão judicial que eu respeito, respeito integralmente. Eu acredito até que no Estado de Direito Democrático, aceitar e respeitar as decisões judiciais é uma postura democrática. Nós temos que aceitar. O que eu não aceito, o que não admito, o que me causa uma indignação e não pode me deixar resignado, é exatamente a opção feita pela universidade da intervenção judicial, pela intervenção policial. Você veja bem, aqui em Campinas nós temos um exemplo diametralmente oposto. Houve, da mesma forma, a invasão ou a ocupação da reitoria, houve uma ação judicial e um juiz teve um entendimento totalmente diferente e afirmou que a questão não é uma questão de posse, de confronto de interesses civis. A questão é uma questão acadêmica, uma questão de política acadêmica, de reivindicação que deve ser resolvida entre alunos, universidade, dentro do contexto universitário. Então, veja bem, essa que é a dimensão que nós devemos dar a esse episódio. Para a sociedade ter essa noção de que não é tudo que a gente pode resolver com truculência, com violência, com a polícia, com a intervenção policial, principalmente. Inclusive, doutor Torres, o próprio Vinícius, esse aluno, lembrou, dizendo que essa operação lembrou a época da ditadura militar. Exatamente, um período em que a sociedade optou exatamente por isso, né? Elegeu determinados problemas, elegeu determinados inimigos e optou por uma força para reprimi-los. Então, o que a gente vê nesse episódio é exatamente isso. Quer dizer, alunos sendo elegidos, eleitos como grandes inimigos que têm que ser combatidos e combatidos com essa virulência, com essa violência, com essa força que impressiona qualquer um. A impressão que se dá quando se assiste na TV, essa invasão é que nós estamos falando aí de uma guerra. Por mais que os alunos, se tem razão, se não tem razão, por mais que não tenham razão, nada disso justifica. Ainda que os alunos estejam totalmente equivocados, ainda que estejam errados, ainda que haja conflitos entre os próprios estudantes, ainda que haja divergências entre os estudantes, isso tudo é um processo pedagógico que deve ser enfrentado, é um processo de aprendizado, de aprendizado democrático e não é com a intervenção da polícia, com a intervenção da força, com a intervenção da violência que vai se resolver essa questão. Doutor Torres, e esse estudante falou também que teme, né? Que eles sejam julgados criminalmente. É possível isso? Sim, a apuração desses fatos todos será levada ao Ministério Público, o Ministério Público que é o órgão que representa o Estado nas acusações criminais e se os promotores de justiça entenderem que há um crime, eles poderão até, eventualmente, oferecer uma acusação, oferecer uma denúncia, depende da situação, né? Dependendo do crime, que eles verão nisso tudo. Eu espero que realmente haja um bom senso para se aperceber que, na verdade, isso não é um assunto da esfera criminal, não é uma questão de criminalização, que esse assunto está fora desse ambiente e que deve ser resolvido fora desse ambiente. Mas possibilidade, sim, existe. Existe a possibilidade de um convencimento do Ministério Público e o de juiz criminal, eles podem ser processados e podem, eventualmente, ser até condenados pela prática desses atos todos. Agora, seja bastante discutível se há ou não algum ato criminoso. Mas, veja bem, novamente nós estamos levando para uma esfera absolutamente equivocada, né? Onde é que nós vamos chegar criminalizando os alunos, criminalizando o movimento, desenvolvimento, daqui a pouco vem processos administrativos, expulsões das faculdades. É assim que nós construímos uma sociedade democrática? A pergunta é essa. É assim que nós construíremos o futuro democrático desse país? E alguém vai dizer, não, mas os alunos fizeram isso errado, fizeram isso errado. Não importa se eles fizeram errado ou serão certos. Se eles fizeram alguma coisa errada, a universidade tem que assumir isso e estabeleceram um processo pedagógico, democrático, de diálogo, inclusive para ensiná-los como é que deve ser feito, para orientá-los, para ver como é que se resolve esse problema dentro do âmbito acadêmico. Doutor Torres, muito obrigada pela entrevista e um bom dia para o senhor. Bom dia. Eu espero que um episódio desse sirva para construir um pouco de democracia nesse país. É o que esperamos, né? Vamos aguardar. Conversamos com o doutor José Henrique Rodrigues Torres, juiz, presidente do Conselho Executivo da Associação Juízes para a Democracia. O governador Serra, porque ele propunha o endurecimento das relações aqui dentro. Quando houve a crise durante o mandato da reitora Sueli, quando o governador Serra tentou aplicar aqui dentro decretos que privatizavam a pesquisa, que subordinavam a universidade, etc., e a universidade se insurgiu contra a privatização da pesquisa, o reitor, então diretor da Faculdade de Direito, propunha a intervenção policial imediata. Naquela altura, em 2007, nós conseguimos que não houvesse intervenção policial. Mas o reitor, o hoje reitor, naquela altura, chamou a polícia para dentro da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Depois dele ter chamado a polícia, a polícia entrou dentro do D. Nesp também. Ele veio para cá, então, para exercer, de fato, um poder de intervenção violenta. Ele veio para cá preconizando a militarização da universidade. E no primeiro semestre do ano passado, ele deu uma entrevista pública para a Rádio Bandeirantes, na qual ele comparava a universidade a Morros do Rio de Janeiro e ao Haiti. Ou seja, era uma entrevista na qual ele claramente dizia que a solução para a USP era uma solução militar. Era uma entrevista claramente racista, na qual ele dizia que a universidade estava nas mãos de sofrer um transtorno, por causa de grupos clandestinos, etc. Isso ele dizia dos grupos constituídos democraticamente. Então, é um homem também que prestou serviço à ditadura, porque ele, quando integrou um conselho em Brasília, que foi encarregado de se pronunciar sobre o caso do Zuanjo, o reitor, naquela altura, como membro desse conselho, votou contra a reabertura do caso do Zuanjo, como um dos casos de maior barbárie dentro da ditadura. Quer dizer, esse homem tem uma folha de serviços prestados à repressão e ele está aqui dentro por causa disso e está agindo de acordo com isso. Então, esta crise é uma crise anunciada. Só que nós não vamos aceitar isso. Este movimento é pela derrubada do reitor, é pelo fim da repressão policial aqui dentro, pelo fim da perseguição contra trabalhadores e estudantes. Agora, o senhor não acha que a presença da PM poderia, por exemplo, dentro do campo, aumentar não só a segurança, mas reprimir roubo e curto? Ou isso, enfim, a presença da PM não vai resolver esse problema? O campus não é diferente da cidade de São Paulo. O que eu posso dizer é que o principal perigo que nós sofremos aqui dentro está consubstanciado na figura do reitor. Ele é o principal agressor. Ele é o principal perseguidor de trabalhadores e estudantes aqui dentro. O dispositivo policial que começou a se montar no gabinete do governador Serra em novembro ou dezembro de 2007, depois da primeira ocupação, e que passou pela nomeação de um delegado, o senhor Francisco Pena, foi nomeado pelo gabinete do governador para ser diretor técnico de segurança do campo, foi o início de uma escalada repressiva aqui dentro. Um outro momento dessa escalada repressiva foi a entrevista do reitor, a Rádio Bandeirantes, na qual ele pedia, ele dizia publicamente que a solução para a USP é militar. E um outro momento disto é o convênio com a PM. Como outro momento disto são essas agressões que a PM está fazendo aqui dentro. Então, o problema, na verdade, é o reitor, o problema, na verdade, é o conselho universitário, é o estatuto da USP que faculta a ele esse tipo de prerrogativa. Obrigado. 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 Obrigado.